Ai Mauricinha, como é que essa emoção Toda vez que eu te vejo, faz tanto o meu coração Ai Mauricinha, como é que essa emoção Toda vez que eu te vejo, faz tanto o meu coração Agora eu vou mandar uma luta rapaziada Que está ouvindo o puto, tudo Mauricinha Nelinho de molas, vai mandando o violão E o favão, só em casa, com o seu ponção Ai Mauricinha, como é doce a emoção Toda vez que eu te vejo, faz tanto o meu coração Ai Mauricinha, como é doce a emoção Toda vez que eu te vejo, faz tanto o meu coração Agora eu vou mandar um alô para o Nito Que está na quente louco, faz tanto o fração Eu vou falar agora, cruze a baratinha Sai da xícice, malé, e ninguém te quer aê Ai Mauricinha, como é doce a emoção Toda vez que eu te vejo, faz tanto o meu coração